Mas, então, eu vou dar uma vez, aí eu me volto aqui, eu vou te chamar uma pequenininha, tá? Eu vou fazer agora, por exemplo, é, mas você não tem, infelizmente, e o próprio doutor, a visão de trabalhar a casa, é muito duro, então, assim, não se quito duro, ele vem com o alcoóvel, então, olha, que você pega esse alcoóvel aqui, ele vem tomar um copitél, ele vai tomar um alcoóvel, ele vai tomar um alcoóvel, mas não é uma cataça pura, quando ele toma uma cataça pura, ele vê como é cura, não é diferente da alimentação atual, a hora, a gente deve ser uma zona, mas, é um trabalho que tem que fazer, mas se for um alcoóvel, porque toda a milha da casa já vai tomar um compel, não é um alcoóvel, não é um alcoóvel, não é um alcoóvel, não é um alcoóvel. Nós temos ação que tem amanhã, amanhã e quinta-feira, dois sorneiros, tá? Um sorneiro de caipirinhas sensórios, uma vez, o que acontece na casa? Por que? Nós temos que ir para a gente se tornar a cataça, nós estamos a crerácia para a gente se tornar a cataça agora, e hoje em casa, eu dou alco a cataça, posso falar aqui no caso do seu caso, e não pode ser na casa de ter um alcoóvel, é assim, um porém divulgar, uma extinção, uma vez eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu vou trabalhar tudo, eu vou trabalhar tudo, ela sempre pegou a cataça, Brasil igual para mim, agora, quando eu estiver com o certaine, eu estou passando, eu estou conseguindo uma cataça, eu estou conseguindo irei, eu estou conseguindo a cataça, eu estou conseguindo a cataça, Então, como é que você sabe? Como é que você sabe? Como é que você sabe? O que é que a gente vai encontrar hoje a partir da plataforma ali no adentro? O que é que a gente vai continuar conversando? A gente vai ter que trabalhar com a habilidade de madeira. O bálsamo, o turano, o pregóico, o cristão, o amidoínio. A habilidade de maneiras você vai trabalhar, brinhar, misturar com a madeira. brindar com a praça, com branco ou com amarelo, você tem uma alimentação muito alta que permite você brindar com a equilíbrio. E aí, graças ao programa brasileiro, conseguimos dizer que a equilíbrio tem que ser cachaça, limão e azul. Para evitar que a equilíbrio tem que ser cachaça, limão e açúcar, de gelo. E aí, a primeira coisa que todo mundo faz. A equilíbrio tem que ser cachaça, limão e a equilíbrio tem que ser cachaça. A equilíbrio tem que ser cachaça, limão. E aí, já estava forte de limão, às vezes, alguns fazem novelas, alguns fazem pagadinhos, cubinhos e tal. Eu aprendi, que eu achei que é bonito aprender assim, eu achei que é muito prático. Ele extrai melhor do limão, você faz menos força e deixa ele menos amarelo. A equilíbrio tem que ser cachaça, limão e a equilíbrio tem que ser cachaça, limão e a equilíbrio tem que ser cachaça. E aí, a equilíbrio tem que ser cachaça, limão e a equilíbrio tem que ser cachaça, limão e a equilíbrio tem que ser cachaça. A pequenininha passou um pouco de tempo. A patraca estava registrando a nossa comunidade. O propriedade são. O propriedade é aqui. A pequenininha lá é a região oficial do hotel brasileiro. O oficial.